olá estamos saindo aqui da sede do grupo de motociclistas aqui Lamas Delas Pedras e tivemos aqui um excelente apoio um excelente suporte dormida um local maravilhoso com banho quente e tudo mais então vamos agradecer aí a Mariela que deu esse apoio a gente aqui ao Miguel também que deu um suporte ao Mário o presidente né que também participou aqui através de um vídeo ao José a todos os membros aí do grupo Lama Delas Pedras nosso sincero abraço nosso sincero agradecimento e um abraço do Brasil é isso aí a vocês do Las Pedras que estão em trânsito indo curtir lá além do Paraguai um abraço pessoal obrigado por abrir as portas para nós estamos à disposição também aí no Brasil nos aguardamos vocês por lá obrigado amigos muitas graças por tudo pelo apoio por tudo muitas graças obrigado a todos os entregantes do Lama Delas Pedras muito obrigado Lama Delas Pedras muitas muitas graças muitas graças muitas graças viu mão do deserto avante expedição e aí